Pessoal, em 2020 eu apresentei uma ferramenta de pesquisa aqui pra vocês que é o DukeDukeGo, um serviço que ele preza pela privacidade de usuários e não faz a coleta de dados. Isso a gente achava. Vai estar escancarando o negócio aqui que eu já vou mostrar. Então ele é um serviço, um vídeo que foi muito bem recebido, muitas pessoas vieram depois, se comunicaram comigo, falando, ó, já estou passando a usar o DukeDukeGo, eu utilizava até nos dias atuais, e eu gosto bastante porque ele fornece muitas alias, por exemplo, pra você fazer pesquisas bem avançadas, tá? Então era interessante, né? Na verdade, continua sendo interessante essa parte. Mas, na segunda-feira, o Zaku Edwards, que é um pesquisador, ele viu que em determinados serviços da Microsoft, algumas requisições passavam, principalmente lá do LinkedIn e do Bing. Eu acho que é isso, Bing. E ele falou, pô, mas está errado, né? Está coletando dados pra quê? Então, ou seja, coleta de dados pra fazer anúncios, principalmente da Microsoft, direcionado pro usuário. Então era coletado o IP. Mesmo assim, ele estava falando. No próprio site oficial já tem isso aqui. Eles falam que eles realmente fizeram um contrato com a Microsoft. Então está dizendo, né? O que eu acho certo. Tem que formar mesmo. Isso, mas já vamos entrar nessa parte aqui. Mas eles falam que é totalmente anônimo. E como vai ser anônimo, né, velho? Vamos ser sinceros. Se eles pegam a localização... Pelo IP. Pelo IP a gente consegue pegar o quê? Localização. A geolocalização da pessoa. Pela geolocalização a gente consegue saber muito sobre quem está pesquisando. Pela geolocalização. Quem mora ali, quem são as pessoas, etc, etc. Então eles falam que é um contrato que direciona essa parte. Realmente é anônimo. Mas como a gente vai saber, né? Não tem como saber, cara. Se os caras fazem isso e tem um contrato com a Microsoft, a gente não sabe. Não tem muito o que saber de lá. Entende? Então é um serviço que hoje eu não recomendo mais pra você utilizar. Eu também já abandonei esse serviço. no momento que eu descobri essa notícia aí, tá? E realmente, nesse vídeo aqui, eu não tinha achado esse contrato. Tinha me formado algo parecido. Mas não tinha achado esse contrato. E eu acho que eu nem abordei sobre esse contrato com a Microsoft, tá? Mas provavelmente tinha já. Então é assim. É um serviço que é melhor a gente não utilizar. Não tem muito o que... O que dá pra esperar de um serviço desse, de uma empresa dessa, né? Que faz o contrato com uma das big techs aí, monopolizada, né? Totalmente. Faz parte do monopólio aí. E a gente sabe que é código normalmente fechado, né? Praticamente muitos serviços deles. Tem parceria com muitas outras big techs aí que roubam seus dados e fornecem pra terceiros. Então como a gente pode confiar num serviço desse? Não é meio contraditório, tipo... Imagina eu aqui, meu canal. Meu canal fala de software livre, open source. Fala desse tipo de informação, tá? Desse tipo de serviços, na verdade. De software, etc. Imagina eu que aqui no vídeo eu tô usando um 3WM, tô usando um Slackware, utilizo a maioria dos serviços aqui. 95% dos serviços são de software livre, né? Ou de código aberto. E ao desligar essa webcam aqui, eu simplesmente pego e volto lá pro meu Mac ou pro meu Windows, por exemplo. Não é muito contraditório? É exatamente isso que acontece. É... Foda. Eles basicamente te vendem e te dão a privacidade, mas na verdade tem contrato com uma das grandes big techs aí, tá? Que faz exatamente o oposto. Então é complicado isso, tá? Outra coisa também, claro, eu não tenho... Eu só uso o Slackware aqui, né? E serviços software livre e de código aberto. Mas é muito contraditório, tá? Então eu recomendo mais uma vez vocês... Todos vocês aqui não utilizarem. Realmente, como até o próprio artigo aqui tá falando, é um banho de água fria, tá? Contra a privacidade do usuário. Porque não tem como você fornecer a privacidade dizendo que não coleta dados, mas tem um contrato à parte lá, ainda mais com a Microsoft. A mesma coisa que o Ubuntu fazia, né? A gente sabe que ele vendia, revendia dados lá dos usuários de uma forma anônima, mas vendia pra direcionar anúncios, pra, claro, ganhar dinheiro. Pra Amazon. Isso já aconteceu. Acho que... Não sei se tiraram, como que tá. Mas eles faziam isso. Então como uma pessoa que ela vai... Vai... Pela privacidade, ela vai usar uma distribuição dessa, por exemplo. Tem que tomar cuidado, né? A gente tem que usar uma distribuição que fornece mais privacidade, principalmente você que gosta de privacidade. Tem algumas distribuições que eu posso recomendar aí futuramente. E é complicado essas ferramentas de privacidade, anonimato, etc. Principalmente quando vem de grandes empresas, tá? Realmente isso é bem complicado, porque o dinheiro é uma coisa que sempre vai falar mais alto pra todo mundo. Principalmente pra essas grandes empresas. Hoje eles podem te fornecer um serviço, por isso que eu já desanimo de serviços que vêm aí novos, tá? Hoje eles podem te fornecer um serviço muito bom, totalmente privacidade, anonimato, etc. Mas amanhã, quem sabe se vai continuar assim? Quem sabe como que vai funcionar? Porque tem aquela história, o código fonte é livre, mas a partir da hora que a pessoa, por exemplo, compila o software e joga num serviço aí, numa VPS da vida, tá? Num virtual private server, num servidor aí na nuvem, ele pode modificar o código lá antes de fazer a compilação, tá? E fazer muitas coisas complicadas. Você tem que confiar naquele serviço. Então é complicado, tá? Bem complicado isso. A gente tem outras ferramentas melhores, como o ShirtX, acho que é bem melhor que o do que do Google. E eu vou ver se eu faço uma instância aí pra mim utilizar e talvez até passar pra todo mundo utilizar. Beleza, galera? Não esqueça meus cursos, o like jeff.co.br, e o curso de segurança digital que vai começar logo, logo, e a gente, obviamente, vai descartar o do que do Google da lista, que já não vai nem mais passar na cabeça de falar sobre ele. Fechou, galerinha? Um abração. Até o próximo vídeo. Fui. Tá, 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 tá. E aí Obrigado.